Agora de verdade, gente, seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube Verdão MVVC. A gente espera o Anderson Barros aparecer pra dar uma entrevista, né? Nem fui coletivo, uma entrevista pra ele falar um monte de asneira, de baboseira. Eu vou retratar aqui com vocês as asneiras que ele falou. Ó, é... Barros criticou a arbitragem, principalmente os acréscimos, chamando de vergonha. Questionado, se segue no Palmeiras pra 2024, disse que a decisão é da diretoria. Sobre planejamento, disse que o Palmeiras vai seguir a mesma linha dos últimos anos. Em quatro libertadores, foram dois títulos e duas semifinais. Anderson Barros, sobre um possível investimento no Bruno Henrique, afirmou que todo jogador é interessante, que for bom, é interessante para o clube. E estará no radar. Ah, meu, para, velho, pelo amor de Deus. Será que ele acha que a gente acredita nessas baboseiras dele? O diretor ressaltou a necessidade de manter equilíbrio e não sair do planejamento. E dos planos estabelecidos nos últimos anos, principalmente com a base. Então, é o reflexo da eliminação do Palmeiras no dia de hoje. Aí, continua com a base, continua não investindo. Aí, chega no final do ano, vai ter uma renovação de elenco, onde não tivemos a oportunidade de renovar o elenco devagar e vamos fazer uma baciada, né? Aí, não tem dinheiro. Vai vir as peças de reposição. Quem vai ser essas peças de reposição? Lembrando que bons jogadores já foram todos contratados. É, nós estamos realmente nas mãos de amadores. A diretoria do Palmeiras é bem amadora. Leila Pereira, na sua condição de narcisista. E Anderson Barros, na sua condição de capacho. Que não tem capacidade, potencial de estar à frente de um grande clube como o Palmeiras. Mas, não só ele, como ela também, né? Poderia permanecer como patrocinadora. Aí, talvez, nós não estaríamos aqui engasgado tanto com ela. Mas, ela como presidente do Palmeiras, está se tornando patético ver essa mulher ali. E ela vem a público no Twitter dizer que seguimos em frente. Com quem? Seguimos em frente com ela? O triste que é com ela. Um abraço a todos, gente. De verdade, é lamentável.